E olha, hoje em Arasatuba tem a reinauguração do Parque Ecológico Baguaçu. A cidade sofre com falta de áreas de lazer, áreas verdes, então essa mudança e essa reinauguração acaba sendo importante. Priscila Andrade está por lá para mostrar para a gente o que tem de diferente, o que foi preparado para voltar a receber os visitantes. Conta aí para a gente, Priscila. Bom dia. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor ou para a senhora. Como é que está o calor aí? Está difícil, né? Mas se eu lhe disser que a gente tem um lugar aqui em Arasatuba, no coração de Arasatuba, que te proporciona praticamente um ar-condicionado natural. Você acredita? Pois é. E é justamente onde nós estamos, aqui no Parque Ecológico Baguaçu, mais conhecido como PEBA, aqui da cidade, que está reinaugurando nesta terça-feira. E essa reinauguração marca as atividades do Dia da Árvore. E eu estou aqui bem tranquila e bem mais relaxada, porque o espaço te proporciona isso. Tem algumas novidades, inclusive como um espaço de piquenique, que você e a sua família vão poder também usufruir. Quem vai contar para a gente todos esses detalhes é o Luca Proto, ele que é secretário do Meio Ambiente. Seja muito bem-vindo. Essa reinauguração, ela já estava marcada e é um ganho para a cidade, porque volta então as atividades ecológicas, que está todo mundo precisando também, né? Isso mesmo, Pri. Eu agradeço a oportunidade de poder multiplicar essa informação para a população. O Parque Ecológico é um local icônico para o município, principalmente para atividade de restauração ecológica. Aqui era uma pedreira de exploração de basalto, para utilização na linha férrea. Um dia foi proibida a exploração na área municipal, e aí ela se tornou uma área degradada, uma área com basalto, com restos de pedra, mas com colonhão e mato, nada como árvores. Até um grupo vinha reflorestar isso aqui nos anos 80 e transformar isso num parque ecológico. Hoje a gente já implementou coisas novas nas trilhas, né? Trilha interpretativa, algumas espécies conhecidas no caminho, que a gente vem trabalhando em formação, e principalmente o Centro de Educação Ambiental, que está sendo desenvolvido aqui, já finalizou até, inclusive, o próprio arquitetura e o próprio enfeite do centro, tudo preparado. É uma estrutura que vai oferecer Wi-Fi, pesquisa, uma sala de interação com quem visitar o parque? Exatamente. Para quem visitar o parque, nós temos esse Centro de Educação Ambiental, propício tanto para programas de educação ambiental formal das escolas, como para programas informais de grupos ou mesmo quem queira conhecer. Sabe o que eu estou sentindo? Quando a gente vem para cá, a gente consegue diminuir até 7 graus a temperatura que está muito calor lá fora, dá uma queda aqui, né? Fica mais fresco. Exatamente. Aqui nós temos essa, por assim dizer, toda essa estrutura florestal que traz muito mais umidade por metro quadrado de ar, transformando um ambiente de 4 a 7 graus a menos do que está ali fora na rua. O pessoal que vai poder trazer a família, tem um número para ligar, certo? Para poder agendar. Isso mesmo. Se for em grupos, você pode ligar no 3607-6550, agendar conosco. Nós traremos aqui os nossos colaboradores municipais que vão acompanhar nas trilhas para poder fazer a interpretação da trilha, mostrar o Ribeirão Baguaçu, a Cachoeira do Ribeirão, a Foz do Córrego Machadinho no Ribeirão, as árvores que já estão muito bem desenvolvidas, talvez alguns animais, alguns pássaros muito legais. Aqui foram identificadas 60 espécies de pássaros, nós temos registros fotográficos e tudo mais. E o Centro de Educação Ambiental, que tem acessibilidade, sala de internet e tudo mais. Perfeito. Enquanto isso, você também pode tomar um cafezinho, porque enquanto você visita todas essas opções, você também pode vir convidar seus amigos e familiares para zuflir de um bom cafezinho durante um piquenique. Vamos, Casa Grande, a gente tem uma agora, no Parque do Peba, né? É isso mesmo. Eu topo. Se você levar a sua cestinha de piquenique, preparar uma coisa bem gostosa para a gente, já podemos marcar, Priscila Andrade. Não faz essa cara de desentendida, não, porque a senhora está me devendo. Já que você não paga o almoço para mim, vamos fazer um piquenique. A área verde, a área livre, muito bacana, como é o parque ecológico aí. Obrigado pela dica, viu, Priscila? O pessoal de Araçatuba aí pode aproveitar, ter essa opção de lazer aí. Afinal, a Araçatuba sofre realmente, é carente aí de áreas de lazer abertas ao público, áreas verdes como essa que nós mostramos agora.